Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no bairro de Piedade para poder pregar o Evangelho, folhetar, levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que o Senhor possa tocar nessas vidas, né? Trazer a cura, salvação, libertação. Estamos aqui folhetando, pregando o Evangelho, irmão, em frente ao Hospital da Piedade, em nome de Jesus.